Muitas definições de filosofia, eu acho que existem por aí. Uma delas que eu tinha conhecimento era que a filosofia justamente seria uma ciência, uma arte de estudo e de prática da virtude, que seria uma arte para desenvolver o melhor do homem. Mas, nesse livro A Era do Ressentimento, você também coloca o seguinte, a verdadeira sabedoria passa, em algum momento, pelo desprezo do mundo à sua volta. Explique-se. Bom papo, obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do SESI, o Jarbas, que fez toda a conexão. É sempre bom poder ter um contato, assim, direto com as pessoas. Hoje em dia os contatos são cada vez mais mediados pela imagem ou pelas redes sociais. E, bom, começando por essa pergunta, eu tenho hoje uma pauta, como a gente fala em jornalismo, que é pensar um pouco o mundo contemporâneo, usar esse operador do livro que o Jarbas citava, Era do Ressentimento, e falar de algumas categorias que eu acho que são interessantes para a gente entender o mundo contemporâneo. Mas, antes disso, então, eu dou um passo para trás, para pensar isso que ele perguntava sobre o que é a filosofia, e eu escutava ele também falando que as atividades com filosofia têm dado muito resultado, as pessoas estão muito interessadas. Você sabe que a filosofia, aqueles aqui entre vocês que, por acaso, estudam filosofia, eu tenho estudado filosofia, sabe que a filosofia cresce em momentos de crise. Ela nasceu no momento de crise de Atenas, aliás, uma crise da democracia ateniense, entre outras coisas. E a filosofia, ela também, outro momento em que ela teve uma importância grande, foi na passagem do mundo feudal para o mundo burguês, ali ao longo do século XVIII. No final do século XVIII é quando aparece o primeiro fenômeno dos filósofos, digamos, famosos, dentro do que era possível ser famoso na época. Então, a filosofia tem uma relação com certas angústias, sentimento, um pouco de desorientação, de não saber direito o que a gente faz, então, se perguntar. Então, nesse sentido, me parece muito normal que, não só no sentido do Brasil atual, presente, de toda a conjuntura que a gente está passando, mas no sentido de um processo de modernização bastante violento, esse mundo contemporâneo que a gente vive, que tende a um pouco esvaziar padrões de comportamento. E, portanto, é normal, me parece, que as pessoas busquem filosofia. E aí tem todo tipo de filosofia. Você tem filosofia um pouco mais desqualificada, você tem filosofia que se oferece como uma espécie de autoajuda para fazer com que as pessoas se encontrem, porque a vida é muito difícil, na verdade. A vida é muito difícil. E uma das críticas que eu faço, inclusive essa ideia de que o Jarba citava, que a sabedoria passa, em algum momento, por um certo desprezo pelo mundo, nós vivemos um mundo muito obcecado, todo mundo quer agradar. O padre quer agradar, dizendo que Jesus te ama o tempo inteiro, que ele tem a sua cara. O professor quer agradar, dizendo que vai aprender com o aluno. Os pais querem agradar, dizendo, apesar de só querer ter um filho, porque filho custa muito caro, dura muito tempo, é muito difícil. Os pais também querem agradar os filhos, fazendo com que eles tenham tudo o que eles querem, do bom e do melhor. O próprio metafísico quer agradar, aquele cara que pensa no mundo das ideias, ou do mundo dos deuses, em que querem dizer que os deuses trabalham para você o tempo inteiro. Então, na realidade, estou citando uma escritora, chamada Agostina Bessa Luiz, uma portuguesa que eu acho muito boa, felizmente pouco conhecida entre nós, apesar de escrever na nossa língua, mas a gente conhece pouco ela no Brasil. Essa ideia de que existe uma espécie de febre do marketing. E que tem muito a ver com a sociedade contemporânea mesmo. A democracia é um regime político de mercado em que você tem que convencer o cara a votar em você. Então, em alguma medida, a democracia sempre vai ser um pouco mentirosa. Platão já dizia isso. Mas mesmo nós, que amamos a democracia, sabemos que... Quem é que suporta que você diga a verdade o tempo inteiro? Você não suporta isso em casa? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma expectativa de verdade, ao mesmo tempo tem uma dificuldade com a verdade. Então, o trabalho que eu venho fazendo, e essa pergunta que ele fez tem muito a ver, de fato, com o trabalho que eu venho fazendo, essa coisa de, em alguma medida, entender que a sabedoria passa, em alguma medida, pelo desprezo pelo mundo, isso não é invenção minha. A filosofia inteira tem exemplos como esse. O estoicismo, o epicurismo, o cinismo, falando de filosofia grega. Depois, se você passar pelo monarquismo cristão, a temática do desprezo do mundo está presente o tempo inteiro. Depois, se você falar Michel de Montaigne, no século XVI, também está presente. Pascal, no século XVII. Quer dizer, você tem... Vou parar por aí, senão a gente vai ficando cada vez mais longe. Mas, assim, você tem, em vários momentos, um olhar um pouco... Entendendo que a sabedoria tem que manter um certo cuidado com relação ao mundo. E hoje, principalmente hoje, eu acho que isso é uma coisa muito gritante, justamente porque hoje todo mundo quer agradar. Eu vou contar para vocês o trabalho do pensamento público, que se chama O Que Eu Faço, o que o Cortella faz também, para citar um colega e amigo. Quer dizer, esse trabalho de pensamento público que você faz fora da sala de aula, hoje, uma das dificuldades que, você sabe, a gente vive num mundo onde as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Se você fala, não, porque eu acho que X é isso, aparece um grupo de X levantando a mão e protestando que você faltou respeito com o X. Isso tem também o seu processo, você consegue entender isso numa sociedade de democracia avançada, democracia é essa cada vez mais dependente de uma compreensão de consumo, o cidadão é o consumidor, e na medida que o cidadão é o consumidor imponderado, empowered, como se fala por aí, então, o consumidor quer ser agradado o tempo inteiro. Apesar de que, se você vender para ele um produto mentiroso, que não funcione, você vende um carro que quebra, ele não vai gostar. Mas o problema com as ideias é que você, é difícil você saber quando uma ideia não funciona. Olha, por exemplo, na Idade da Pedra, como se fala no sentido do senso comum, na pré-história, nossos ancestrais sonhavam com pessoas mortas, e eles achavam que aquelas pessoas que eles sonhavam que eram mortas, eram as pessoas mesmo visitando o sonho deles. Apesar de que a gente não tem nenhuma prova que mortos continuam a existir, e que muito menos que eles venham falar com você nos sonhos, até hoje tem um monte de gente que acha que quando sonha com a avó morta, é a avó mesmo. Ou seja, a gente não tem muito teste para, não tem como testar ideias e crenças. Por isso que as pessoas podem acreditar em qualquer coisa, Papai Noel, qualquer coisa você pode acreditar. Utopias, qualquer coisa. Porque é difícil você testar. Por isso que, inclusive, às vezes, professores da área de filosofia, ciências urbanas em geral, numa aula, eles podem explicar o mundo em meia hora, dizer como você salva o mundo na outra meia hora, e na outra meia hora dizer porque é importante chamá-lo para salvar o mundo. Um professor que está ensinando aeronáutica, se ele ensinar para você errado sobre como fazer o avião, o avião cai. Mas o âmbito das ciências humanas, que é a minha área, eu abandonei medicina para ser filósofo, tomei uma atitude super radical, e eu gosto do que eu faço, mas é uma área que, infelizmente, ela pode facilmente se dar a delírios coletivos totais em sala de aula. E você ficar inventando todo mundo que não existe. Então, quer dizer, essa coisa, quando eu estava falando da dificuldade de você testar ideias, de você, às vezes, não saber exatamente como que uma ideia é boa, isso, do ponto de vista do cidadão consumidor, as pessoas cada vez mais querem ideias que agradem a elas, como consumidores. Eu não acho que isso é total. Eu não acho que isso é uma coisa universal. Eu lembro de uma vez, numa coluna minha da Folha, há alguns anos, uns quatro, cinco anos, foi a primeira coluna do ano, comecinho de janeiro. Não lembro se a segunda-feira caiu no dia primeiro, mas era quase assim. E eu escrevi essa coluna, eu estava viajando, eu estava fora do país, e tinha lá uma discussão, e chegou o momento assim, eu falei, olha, leitor, eu não quero agradar você. Na verdade, eu não estou nem um pouco preocupado com o que você quer. Escrevi isso. Cara, a lista de chorões protestando como um colunista podia dizer que não estava nem aí para o que o leitor pensava dele, ou não estava nem aí para agradá-lo. Então, assim, eu acho que, na realidade, quando você se comunica com as pessoas, no caso do pensamento público, no caso da filosofia na praça, na mídia, que é a grande ágora contemporânea, eu não acho que a função é agradar a ninguém. Apesar de que isso é uma contradição, porque se você desagrada, o cara para de assinar o jornal, não assiste o jornal na televisão, sei lá. Mas é porque quando você está discutindo com o leitor, falando, debatendo e tal, eu acredito que a nossa função é procurar oferecer às pessoas a partir do repertório que a gente foi construindo uma visão de mundo que não importa se agrada ou não agrada. Porque me parece que essa é uma certa relação de amadurecimento com o mundo. Acho que o amadurecimento passa pelo fato de você lidar com questões contraditórias. Veja, a vida é difícil, provavelmente não é sua avó o seu sonho, apesar de ser importante, achar que é ela no seu sonho, porque significa que um dia você vai aparecer no sonho da sua neta. Logo, você vai continuar vivo. Que é isso que está em questão. O medo da morte. Porque a morte é certa, a vida é cheia de perdas, cheia de frustrações, e é difícil a gente suportar isso. É difícil. Então, eu acho que o nosso mundo contemporâneo especificamente, eu inclusive escrevi nesse livro que o Jarva citava, Era do Ressentimento, eu escrevi que, eu imagino, assim, no dado momento do livro, eu escrevo que daqui 500 anos, quando estudarem a nossa época, eles vão, de alguma forma, nos identificar, do ponto de vista da história, das mentalidades, daquela escola francesa de Zanal, como a Era do Ressentimento. Acho que a nossa época, ela é bastante ressentida. No sentido de que, é uma era bastante narcísica, e uma era de mimados, a gente é muito mimado. Se não fala para nós alguma coisa que deixa a gente feliz, a gente já parte para achar que, olha, você falou para mim, você escreveu que era mortal, isso é uma falta de respeito. Quer dizer, você falou que, talvez, a esperança seja uma coisa difícil, isso é uma falta de respeito, porque isso faz com que as pessoas sofram. Então, a pergunta do Jarbas, que vai ao coração de parte do meu trabalho, é a filosofia é o exercício da virtude, essa é uma compreensão bastante grega da filosofia, bastante real, que a filosofia é a prática da virtude. Agora, o que vem ser a virtude? O que é uma virtude? Quer ver, uma das coisas mais difíceis de a gente perceber no nosso mundo contemporâneo, que é muito mimado, e é mimado por conta do sucesso do capitalismo, porque o capitalismo é uma história de sucesso, tem que toda hora alguém diz que ele quebrou, que ele teve crise, que ele vai quebrar, mas em 250 anos o bicho só avança, até Jesus é commodity hoje, se você quiser vender Jesus, você vai ter que fazer com que ele ajude o fiel emagrecer, senão ele troca de religião, porque o fiel é um cara consciente dos seus direitos, Deus tem que me ajudar a emagrecer, porque se não me ajudar a emagrecer, eu procuro o Buda, que era gordinho, mas ajuda a emagrecer porque é vegetariano, quer dizer, então é resultado do avanço da sociedade de consumo, isso que eu quero dizer, a gente vai ficando mimado, e à medida que você vai ficando mimado, você quer o tempo inteiro que as coisas sejam feitas à medida que a gente quer, na medida que a gente espera, o conceito de virtude grego como se aqui tem alguém que estudou filosofia ou estuda, vai saber do que eu estou dizendo, a palavra virtude no grego é arete, certo? Que vai dar em aristói, aquele que tem virtude, mais à frente vai dar na noção de aristocracia, governo dos virtuosos, que não tem a ver necessariamente com sangue nem nada disso, arete, um conceito que preocupou muito Platão, preocupou muito os estoicos, os epicuristas, o conceito de virtude Aristóteles, o maior de todos que pensou, fez uma ética das virtudes conhecida como ética nicômaco. Virtude é uma forma de força, é um hábito, segundo Aristóteles, que deve se tornar tão presente em você como se fora uma segunda natureza, certo? A ética, por Aristóteles, que é uma ciência inexata das virtudes, porque ela não é precisa, não é exata, porque se dá na contingência, no acaso, portanto não é uma matemática, por exemplo, é uma ciência das virtudes. as virtudes são um comportamento que é sempre um ponto, não necessariamente médio, mas um ponto que não é nenhum dos vícios opostos. Então, por exemplo, a virtude da coragem não é nem covardia, nem temeridade. A virtude da generosidade não é nem você dar todo o dinheiro que você tem, nem ser mesquinho. E o Aristóteles diz que a ética é uma ciência prática. O que significa isso? Significa que não adianta eu definir para você coragem e você decorar coragem e aí no dia que acontecer um problema com você no trabalho ou na faculdade, você ficar morrendo de medo e pôr a culpa no outro, o que é muito comum acontecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Aristóteles vai dizer então que a virtude é uma prática, não uma teoria. Eu posso dizer o que é coragem, mas eu só sei se uma pessoa é corajosa mesmo na hora que a cobra for fumar. Você só sabe se uma pessoa é corajosa mesmo na hora que a barata entra na sala. Você só sabe se uma pessoa é corajosa mesmo, inclusive uma das grandes polêmicas que eu tive foi há uns dois anos atrás quando eu critiquei o movimento de caras que estavam andando de saia. Eu chamei eles de frouxinhos contemporâneos porque não porque usavam saia, eu conheço um monte de menina que ficou brava porque eles usavam saia como símbolo de direito a ser sensível. Eu não acho que você consiga ser sensível por causa de uma, porque um manifesto político, isso eu acho que uma das maiores nhacas que eu acho da nossa época é essa coisa de que tudo tem que virar manifesto político. Então os caras, os homens têm alguns problemas que vêm desde a pré-história. O homem gênero, não espécie. Tem que ser corajoso. Se chorar quando entrar a barata na sala, melou. é que nem uma bomba de efeito retardado. Não é na hora que a menina vai achar que ele gritou por causa da barata, mas vai ser depois de alguns dias. É bomba de efeito retardado. Então vinha aquela história, pelo direito de ganhar menos do que a minha mulher. Adianta escrever isso num papel? Adianta a Dilma promulgar isso com um novo ministério, Ministério do Direito dos homens terem medo? Não adianta. Se você for um cara fracassado profissionalmente, sua mulher ganha mais do que você, você vai ter que resolver os problemas com ela, meu amigo. Se ela vai perder o interesse, se ela vai achar que você é um vagabundo, se em algum momento ela vai achar que já deu todas as chances que você não se mexeu, porque tem duas palavras que são fundamentais para definir o comportamento masculino para a mulher. Pegada e atitude. se você não tiver pegada e não tiver atitude, é que nem a barata na sala. Efeito retardado. Não adianta você fazer um manifesto porque a sociedade me oprime, porque a sociedade obriga a que eu tenha que ganhar mais do que a minha mulher. A sociedade, cara, somos nós todos e é um efeito ancestral, quer dizer, a verdade é que isso é uma questão, em alguns casos funciona. Hoje em dia já tem alguns casos que funcionam, funcionam durante o tempo, depois não funcionam mais, mas nada funciona o tempo inteiro também. Mas o fato que a ideia de que o homem deve ser mais corajoso, então eu escrevi lá que os caras queriam, na realidade, eles queriam o direito de ser sustentado pela mulher e ficar em casa pensando em si mesmo, que queria o direito de pôr a namorada na frente do ladrão na hora do assalto. E aí isso deu uma polêmica. Isso é um exemplo do que eu quero dizer ser mimado, especificamente no caso masculino, de ser mimado. Por quê? Porque a coragem é uma coisa difícil, eu não estou querendo dizer com isso que a coragem é só uma questão do âmbito masculino, eu estou usando clichês da coragem. A coragem é um problema sempre, é que existe talvez por uma questão pré-histórica, eu tenho lido muito pré-história, estudado pré-história, adoro pré-história. Eu às vezes suspeito que o alto momento da humanidade foi o alto paleolítico, 30 mil anos atrás. E lá para cá a gente tem ido num caminho lento de decadência com luxo, na verdade. Mas essa ideia não é só minha, é de algumas pessoas que estudam pré-história, mas eu não quero, essa é uma pauta muito longa, a gente vai para o outro lado, mas sim, eu acho que isso é uma questão pré-histórica, eu acho que todas as questões sérias são pré-históricas. Meu, olha, para pegar o número redondo, a gente é igual aos 70 mil anos. Nós, a gente podia estar aqui na savana africana batendo um papo cabeça ao redor de uma fogueira. Eu seria uma espécie de xamã no caso, pela idade, 57 anos, quase, se eu não tivesse morto, eu devia ser um meio xamã. Então, assim, a gente poderia estar igualzinho biologicamente, eu quero dizer, há cerca de 70 mil anos atrás. E tem gente que acha que a história da humanidade começou nos anos 60, cara. Quando você estuda pré-história, arruina um pouco a sua percepção de tempo. Arruina. A humanidade começou na evolução francesa. Talvez daqui a mil anos, os caras nos estudem e estudem a nossa obsessão pela democracia, que nós todos achamos uma grande coisa, e eu também acho, é o melhor sistema entre todos os outros péssimos. A democracia é o melhor deles, com todos os problemas que ele tem, não resta dúvida. É uma das grandes invenções do homem moderno. Mas talvez daqui a mil anos, as pessoas voltem atrás estudem a nossa época e fiquem impressionados com a nossa obsessão pela democracia. Por que eles eram tão obcecados com a ideia de que uma coisa chamada o povo tem sabedoria? Onde eles tiraram essa ideia? Então, o que o estudo da pré-história faz com a gente é arruinar um pouco uma tendência que é bem moderna, que é a tendência de achar que antes dos últimos cem anos, a humanidade nunca existiu, não tem história. E que, por exemplo, algumas pessoas falam hoje ninguém gosta de ler. Bah! A humanidade escreve conhecido há uns quatro mil anos. Os textos mais antigos são tábulas de contabilidade de um templo na Mesopotâmia. Saiu tanto de trigo, entrou tanto de cefada. E não era para o povo, não, era para o Deus, hein? Era para os deuses. Eles sempre comeram mais do que a gente. sempre. Economia, a religião, uma das teorias mais interessantes é que a civilização começou com a religião. E a economia servindo a religião. E não a infraestrutura econômica sustentando a superestrutura. Uma teoria que não vai pelo caminho do Marx clássico. Então, quando você diz não, as pessoas não leem. Nós temos 70 mil anos, a gente não leu esse tempo inteiro. Nós somos acostumados a não ler. Ler é um hábito novo na humanidade. Novo. E aí você pega um monte de criança, põe em uma sala e quer que ela goste de ler. Eles são crianças que estavam acostumados durante 70 mil anos, isso é para falar de sapiens sapiens, não falar do que via antes. Ficava correndo, matando o bicho. Hoje você não pode nem cantar atirei o pau no gato que você é mau. Quer dizer, então acho que tem aí uma série de questões que passam pelo mundo contemporâneo que tornam a compreensão da ideia de virtude difícil, como no caso a virtude da coragem. Eu acho que o fato do homem ter evoluído em um ambiente de muita violência física, mais do que a mulher, por isso a gente é mais alto do que as mulheres, provavelmente na maior parte dos casos, é, pensando Darwinianamente, isso significa que, provavelmente, a experiência, a manifestação explícita da covardia no homem sempre foi muito mais reprimida do que na mulher. O resultado é que os homens têm mais dificuldade de demonstrar fraqueza. O homem procura menos terapia. Quando o homem se separa de mulher e não arruma outra mulher, porque o homem normalmente sai do casamento quando arruma outra mulher. O homem, para viver sozinho, é uma desgraça. Não come direito, não dorme direito, não toma remédio, a casa vira um lixo. Claro que tem uns arrumadinhos, mas eu estou falando na maior parte dos casos. As mulheres tendem a viver mais competentemente quando estão sozinhas do que os homens competentemente sozinhos, nesse sentido. Então, normalmente, quando o cara fica sozinho, a casa dele vira um caos, vira uma bagunça, ele perde a organização, come qualquer porcaria, não toma remédio. E no médico, então, nem pensar. Para que ir no médico? Eu não preciso. Estou me sentindo bem. para que fazer? É um saco mesmo. Fazer no médico é um saco mesmo. Eles sempre descobrem uma coisa ruim em você. Você estava feliz até ontem. Você foi no médico, descobriu um problema. Você não quer ter problema, não vá no médico. Mas o raciocínio é um idiota, porque um dos avanços modernos está baseado na ideia de uma paranoia de controle das doenças. Por isso que crianças de 10 anos fazem colesterol. já fazem exame de colesterol com 10 anos, 5 anos, daqui a pouco vão fazer no feto. Se é que já não faz. Se é que já não faz. Então, assim, é provável que o tema da coragem seja, de fato, uma angústia muito grande para os meninos e para os homens. E aí os caras querem o quê? O manifesto político que dê a eles a autoridade de chorar e ter medo. Meu, chore, fique com medo e aguente o tranco. fazer o quê? Cada um lida como pode com essas coisas. Mas não, aí você quer fazer um manifesto. Aí veste saia para isso. Para dizer que pode ser sensível e fraco e ter medo como as mina podem. Mas, assim, então, virtude, filosofia é o exercício da virtude. Se a virtude for coragem, quer ver um outro exemplo? fidelidade. Como você pode dizer que você é fiel à pessoa com quem você vive se você nunca teve a chance de ser infiel a ela e ninguém descobrir? Porque se alguém pode descobrir, não é virtude. É só consciência do risco. É outra coisa. Agora, se você está num lugar que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, sempre tem um risco porque a parceira ou o parceiro pode contar e aprontar com você. Mas, digamos, tiramos isso da história. Então, a ideia de filosofia como exercício da virtude tem uma coisa no conceito de virtude que às vezes escapa a percepção que é a seguinte, virtude só cresce no terreno que lhe é hostil. Você só mede a virtude de uma pessoa num ambiente que é hostil a ela. como que você vai medir se uma pessoa é corajosa se ela nunca passou por nenhum perigo? Como que você vai medir se uma pessoa é generosa se ela nunca foi generosa na sua frente? Como que você pode medir se uma pessoa é fiel se ela nunca teve a chance de não ser? Então, o conceito de virtude pressupõe um terreno que lhe é hostil onde você testa o seu caráter. Eu acho que o mundo contemporâneo ele é bastante arredio a noção de virtude. Primeiro porque a gente acha, quer ver um exemplo? Se você disser, por exemplo, que uma mulher é virtuosa compreendida como uma mulher que cuida da sua casa nesse sentido antigo que trabalha que cuida dos filhos alguém pode achar que ela é assim porque ela é oprimida por exemplo. se ela tivesse chance ela não seria assim. Os caras já começam a pensar assim. Eu acho que quando vier uma onda de homens se dizendo emancipados vai ser um baque bastante grande nos vínculos e nos relacionamentos. Homens meio impermeáveis às mulheres que não querem vestir em mulher nenhuma que quer viver só para si mesmo. Eu acho que é um vetor muito grande de fortalecimento da noção de individualismo narcísico no mundo contemporâneo. isso significa baixo vínculo baixo até aquele cara que muitos de vocês devem conhecer chamado Bauman que fala muito bem disso Zygmunt Bauman tem também um outro sujeito um pouco menos conhecido mas talvez mais importante ainda que é um sujeito que estudou narcisismo chamado Christopher Lesch cultura do narcisismo 79 livro dele que vão mostrando como o mundo contemporâneo ele tende a um certo o sujeito sozinho que não busca muitos vínculos porque as pessoas são todas malas sem alça um dia no ambiente numa aula que eu estava dando no ambiente de classe A no dado contexto eu pergunto assim afinal de contas o que você prefere se você tiver doente no hospital um seguro saúde top ou seu primo todo mundo falou seguro saúde top quer dizer você tem uma tendência a erosão de vínculos isso também tem a ver com o avanço da sociedade de mercado bastante porque no mundo burguês pouco importa o que você faça contanto que você pague o cartão visa você pode até viver amorosamente com o seu labrador eu só não vou aceitar que você não pague a fatura do cartão Mastercard na verdade no mundo contemporâneo a instituição que regra a moral inquestionável é o Serasa o resto tudo é negociável tudo negociável isso é uma das angústias do mundo contemporâneo porque o avanço dos vínculos baseado na lógica pragmática da troca os avanços dos vínculos baseado na lógica pragmática da eficácia vai criando uma angústia danada e aí eu acho eu acredito isso eu venho discutindo bastante aí eu acho que às vezes a gente entra numas de por exemplo eu lembro de um escritor Milan Condera que escreveu um livro nos anos final dos anos 70 começo dos anos 80 que foi muito famoso aqui no Brasil chamado A Insustentável Leveza do Ser que virou um filme com Daniel Deleuze e a Juliette Pinoche mas ele escreveu um outro livro que é menos conhecido chamado A Imortalidade e nesse livro tem um personagem como ele exilado do leste da Europa na França Europa Ocidental e que ele critica o sujeito francês lá o homem francês porque ele diz assim o francês porque ele precisa de amor ele acha que tem direito ao amor então assim eu tenho a impressão quando eu digo que a sabedoria passa em algum grau pelo desprezo pelo mundo afora toda a reflexão que a filosofia grega fez sobre isso eu cheguei até o Pascal no século XVII cuidado com o mundo porque o mundo confunde sua cabeça o mundo confunde a cabeça mesmo o mundo seduz o mundo seduz quando eu estou falando de sedução eu não estou falando só de sexo ele seduz em vários níveis o mundo seduz e às vezes você mete os pés pelas mãos as mulheres tem uma expressão que eu acho maravilhosa sobre isso em relação aos homens que é os homens pensam com duas cabeças então a de baixo normalmente vence a de cima quando as mulheres falam isso que é uma frase comum tem uma sabedoria filosófica embaixo disso tem a consciência de que normalmente o homem mete os pés pelas mãos porque não pensa direito e os hormônios mandam talvez isso tenha sido fundamental para a seleção da espécie a gente morria feito água a espécie evoluiu com gente de 17 15 18 anos cheia de hormônio não tinha televisão nem redes sociais as redes sociais vão matar o sexo em algum momento dos próximos décadas mas assim então as pessoas transavam o tempo inteiro se a gente não estava aqui a gente era comido por bicho as meninas morriam de parto o tempo inteiro os caras eram assassinados entre briga de bando se a gente não tivesse evoluído com 15 18 anos e obcecado por isso a gente não tinha chegado aqui mas eu sempre suspeito que quando a gente olha eu faço muito esse exercício inclusive com os alunos imagina o que você acha que daqui a mil anos podem achar estranho em nós eu acho esse tipo de afastamento histórico interessante a gente ri dos caras que achavam que índio não tinha alma porque andava pelado que os caras acharam isso em um dado momento a gente ri dos caras que achavam que a terra era uma tábua reta que chegava no fim de Gibraltar e caía a gente ri dessas coisas mas eu acho interessante como exercício histórico filosófico pensar o que que poderão rir de nós eu acho que vão rir da nossa obsessão dessa mania de achar que a gente tem direito a tudo imagina o mundo tem 7 bilhões de pessoas querendo ser feliz uma hora isso estoura todo mundo tendo desejo todo mundo querendo coisas todo mundo achando tem gente que acha que resolve isso com comida orgânica plantando sua horta em casa é claro se a humanidade tivesse 7 mil pessoas funcionava assim mas com 7 bilhões de pessoas fica difícil 7 bilhões de pessoas desejando querendo ser satisfeita o tempo todo a dinâmica da resolução desses desejos fica bastante difícil porque o desejo tende a ser insustentável então caros irmãos eu tenho a impressão que se a gente define filosofia como o exercício da virtude e eu digo que em algum momento a sabedoria passa por um certo desprezo pelo mundo e aí eu estou sendo muito fiel à filosofia grega como eu estava dizendo é porque eu acho que uma das coisas que é muito difícil de compreender hoje é a ideia de virtude porque a gente tem uma cultura muito arredia a noção do dever a nossa cultura por evolução do consumo eu acho que é por evolução do consumo não é nada de consciência política é evolução do consumo por evolução do consumo cada vez mais a gente é uma cultura que dissocia dever de direito e a gente pensa tem gente que define democracia como sistema de direitos eu acho complicado eu acho que democracia é um sistema que institucionaliza conflitos e o objetivo dela é manter esses conflitos dentro do espaço institucional e por isso ele tem que ter uma certa respiração encher e esvaziar encher e esvaziar para dar tempo desses conflitos sejam indigerados nós estamos vivendo um momento justamente disso em que as instituições estão acolhendo os conflitos e na medida do possível vem se dando bem e funcionando bem nesse processo de acolhimento dos conflitos por isso que apesar de ser um momento difícil é um momento que as instituições elas têm funcionado razoavelmente bem eu entendo democracia assim a ideia que a democracia seja um regime de direitos me parece uma ideia infantil porque quando a gente pensa em direitos associados de dever sabe no que dá dá numa pessoa ingrata se você elimina o dever da equação a noção de virtude você deve ter coragem você deve ser generoso você deve ser fiel você deve dar conta dos filhos que você põe no mundo por exemplo você deve pagar suas contas ao invés de terceirizá-las para os outros ou seja estou dando exemplos clichês de virtudes se você abre mão dessa noção de dever e só sobra a ideia de direitos sabe o que acontece? você vira uma pessoa ingrata sabe por que a lógica de que tudo é direito e a democracia é um sistema de direitos e todo mundo tem direito a tudo sabe por que transforma você em uma pessoa ingrata? e aqui eu estou pensando bastante num sentido próximo até a uma teologia do cristianismo da graça você vira uma pessoa ingrata porque quando você acha que as coisas lhe são de direito quando você não tem você acha que estão lhe roubando alguma coisa que você tem por direito quando você tem você acha que você tem porque você tinha direito você nunca vai experimentar a gratidão de ter alguma coisa então um regime que uma compreensão de mundo que acha que as pessoas têm direito a tudo me parece um regime essencialmente complicado do ponto de vista da construção do caráter complicado do ponto de vista de você trazer para o centro a reflexão sobre dificuldades eu vejo cada vez mais muitos alunos quando questionam uma nota baixa e questionam por que por que que essa professora pode me dar três eu acho que eu respondi certo tirando o fato de que a professora pode ser uma louca na maior parte dos casos não é tem algumas mas assim na realidade quando eu ouço isso normalmente pela minha função eu acabo tendo que ouvir isso queixas de todos os tipos mas assim quando eu ouço isso o que está no foco na verdade é a dificuldade de lidar com o fato de que você foi mal na prova porque você não se deu bem mas não é mais fácil você questionar a capacidade que aquela senhora de 58 anos phd doutora que dá aula há 32 anos que é bem avaliada e reconhecida pelos alunos de ela ter de fato identificado uma dificuldade na sua prova então você tem toda uma linguagem que vai ao coração do politicamente correto que o Jarba citava de livros que eu escrevi você tem toda uma linguagem que vai no sentido de transformar os seres humanos em contínuos retardados que não pode lidar com nenhuma dificuldade não pode sofrer nenhuma tensão quer ver um exemplo é e como a coisa é difícil cada vez mais as pessoas querem ser jovens a vida inteira é por razões óbvias porque quando você envelhece você tem um monte de doenças e problemas tem uma coisa legal também quando você é mais jovem é porque normalmente o mundo é muito mais interessante porque você não conhece ele você acha que as pessoas são super originais depois de uma certa fase você tem a impressão que tem 3, 4 tipos de pessoas no mundo é mais ou menos como o que você pode fazer no final de semana São José também deve ter suas opções de final de semana como São Paulo tem você pode achar que São Paulo tem muito mais mas talvez São Paulo tenha de certa forma mais do mesmo tá bem tem mais teatro talvez é que normalmente paulistano nunca vai quem vai é o primo que mora fora fica na sua casa e vai você está na marginal às 9 horas voltando do trabalho atrasado tudo que você está sonhando é chegar em casa e descansar o seu primo que mora fora ai que vida cultural intensa é bem típico que vem de fora ai que vida cultural intensa que de fato tem mais oferta não há dúvida que não tem o mercado é muito maior então tem muito mais oferta isso é verdade mas assim se você observar as coisas que final de semana assistir um filme em casa ou em outro lugar sei lá sair para comer fazer sexo se você der sorte ou azar também dependendo do que acontecer com você mas assim é ir na praia se tiver afim de pegar umas horas na tamoios ou na imigrantes vai o que o que são 4 horas para chegar na praia a praia merece 4 horas de ida 4 horas de volta então final de semana uma coisa que caracteriza que é uma das belezas da juventude que faz com que pessoas mais velhas façam um workshop para descobrir a criança de 10 anos que tinha dentro dele é essa coisa de que a juventude tem uma disponibilidade para a vida que é natural da sua fisiologia você enche a cara no dia seguinte acorda às 7 para fazer prova às vezes você vomita na prova mas você tem a dignidade de ter tentado se você é mais velho você está morto na cama você não tem nem a dignidade de vomitar na prova você vomita em si mesmo em casa então assim então tem uma beleza de fato uma disponibilidade para a vida que encanta de fato agora a medida que você tem mais pessoas idosas e que você tem aí uma questão específica uma dificuldade específica do mundo contemporâneo que é o avanço tecnológico transformação de comportamento que a gente tem bastante hoje em dia um certo um certo um desencaixe como falam os antropólogos de comportamentos tradicionais você tem um número de pessoas que atingem a idade avançar longevidade muito grande às vezes deprimidas às vezes com dificuldade de relacionamento que as famílias vão ficando cada vez mais mononucleadas e vão colocando os pais os idosos em casas de repouso e tal e aí de repente a casa inventa de botar um wi-fi para eles aprenderem a mexer com a internet e tal então assim e os jovens cada vez mais raros as escolas entram em crise não tem jovem não tem jovem mesmo porque quanto mais as pessoas ganham dinheiro e se realizam profissionalmente menos filho tem as mulheres quanto mais opção de vida tem menos elas querem ser mães isso é fato estatístico então a tendência é que cada vez menos você tenha cada vez mais você tenha menos jovens então assim só que ao mesmo tempo você tem pessoas vivendo mais tempo mas então muita gente quer ser mais jovem do que a filha ou do que o filho isso faz com que o filho e a filha achem que não tem futuro porque quando ela chega lá o sonho dela vai ser voltar para trás então existe um certo uma certa valorização do mimar no redatado mental alegre na cultura contemporânea e isso faz com que todo mundo muita gente se ofenda ninguém mas veja eu e aí eu começo a amarrar o que eu estou falando para escutar perguntas assim eu o meu trabalho nos últimos anos assim eu desde desde a graduação de filosofia eu tinha eu lia muito um colunista chamado Paulo Francis que veio a falecer em 97 ele estava no Estadão quando ele veio a falecer mas que escreveu muitos anos na Folha e eu eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer filosofia na universidade e fazer filosofia na mídia na ilustrada especificamente então porque eu queria ter a possibilidade de discutir para além da sala de aula né e o meu trabalho é a prova de que você continua se tiver um mínimo de coragem podendo discutir com as pessoas não sendo numa chave de autoajuda politicamente correta ou que você ainda pode discutir com muita gente trocar ideias debater escrever ser lido né ler é com pessoas que de alguma forma ainda valorizam a busca de um amadurecimento ainda que isso seja difícil né a busca de um olhar um pouco mais que me parece um pouco mais adulto sobre as coisas que é difícil então porque senão eu não tinha leitores e como a gente está numa sociedade de mercado não existia mais então apesar de que eu acho que existe um fenômeno de ressentimento de rancor né sabe aquilo que eu sempre digo né conviver com uma pessoa melhor do que você é um inferno então você ter uma colega de faculdade mais bonita que você mais inteligente do que você mais rica do que você ela simplesmente não devia existir ela é uma ofensa à espécie humana você tem que descobrir alguma forma para provar que ela não é melhor que você está dando para o professor ah eu sabia é claro está dando para o professor senão ela não conseguia o que ela conseguiu é só porque ela é uma gatinha senão ela não conseguia o que conseguiu né e aí quer dizer a sua esperança é que ela seja metida porque aí pelo menos você é melhor do que ela interiormente e como a vida interior ninguém sabe o que é qualquer um pode falar sobre a sua própria vida interior mas você descobre vida interior é que nem virtude você só descobre na prática no enfrentamento cotidiano né quem é capaz de falar da virtude da sua virtude é normalmente quem está do outro lado olhando você e não quando uma pessoa diz assim não porque eu sou uma pessoa muito ética eu sempre digo cuidado depois dois passos para trás e segure a carteira porque ela está dizendo que é muito ética então a filosofia pode ser compreendida como exercício de virtudes mas em alguns momentos a virtude é sempre uma coisa difícil de você praticar e eu acho do meu ponto de vista de um agente do debate público também na sala de aula como professor mas falando como agente de debate público é importante hoje a gente demonstrar um certo desprezo no sentido de não querer agradar o mundo o tempo inteiro não querer fazer com que as pessoas simplesmente fiquem felizes e de vez em quando escrever eu não estou nem um pouco preocupado com o que você vai sentir ao ler o que eu escrevi eu não quero deixar você mais feliz agora se você quiser trocar uma ideia sobre algumas coisas que estão aí no mundo para além da intenção de agradar então quem sabe a gente pode ter uma conversa um pouco mais virtuosa obrigado vamos às perguntas muito bem olha só temos dois microfones aqui para atender a todo mundo já levantou o dedo ali né então a gente vai para uma primeira pergunta lá depois a gente vem para uma pergunta aqui você e aos poucos a gente vai atendendo todo mundo por favor olha vamos fazer o seguinte aproveitar que a inteligencia.com não é à toa que tem esse nome que é para remeter à internet mesmo a gente está sendo transmitido ao vivo perguntas de 144 caracteres sejam breves que é para dar tempo de todo mundo só você que viu Pondé você não precisa ser breve na resposta eu vou responder com uma tweetada também vamos lá pergunta boa noite como formar os jovens nesse mundo contemporâneo para que sejam adultos resolvidos para que sejam adultos resolvidos ah então essa palavra resolvidos para quem já leu alguma coisa que eu escrevo sabe que ela é um como se fala em análise de comportamento em ciências sociais é um marcador para mim eu já escrevi várias vezes que assim eu tenho medo de gente bem resolvida quando eu vejo gente bem resolvida diz que é bem resolvida eu espero que ela esteja mentindo porque aí ela vai ser mais confiável porque pessoas bem resolvidas por exemplo eu desconfio de gente que nunca teve uma crise de ciúme que nunca perdeu a cabeça por uma pessoa que quis matar aquele ou aquela que eu sou louco por ela sabe essas eu sou muito Nelson Rodriguiano tua visão muito Rodriguiana era a vida eu acho que o desejo pinga mesmo e só os neuróticos verão a Deus tá mas assim os resolvidos não verão a Deus certo não verão a Deus então bom guardando esse cuidado com relação a ideia do que seria resolvidos veja eu eu sou professor né eu gosto de dar aula eu descobri que eu gostava de ser professor por uma contingência da vida eu estudava medicina já tinha um filho eu era casado e tinha que dar plantão casei no segundo ano de medicina um ato absolutamente enlouquecedor né enlouquecido e assim e e aí já virei pai outro ato de absoluta irresponsabilidade e assim e então para completar o orçamento eu fui dar aula de inglês e aí dando aula de inglês eu descobri que eu adorava dar aula eu adorava aquele negócio no caso da aula de ver o aluno conseguindo falar the books on the table depois de muita dificuldade né então eu quero dizer com isso eu gosto de dar aula então um dia numa numa reunião de final de ano na não lembro mais se foi na PUC ou na FAP mas eu lembro do cenário em que havia discussão porque é educação porque é educação outra coisa que eu desconfio é gente falando que acredita muito na educação que acha que a educação vai fazer tudo eu acho que se a educação conseguir ensinar capital de país já é um bom começo porque o difícil de ensinar capital de país é que em alguma medida você tem que conhecer elas né então é muito mais fácil diluir a ideia da educação numa abstração assim de formar o cidadão ideal a pessoa com a tal do bem resolvido e aí numa discussão como essa eu num dado momento eu falei assim olha eu não sei se eu acredito em educação tanto assim não aí uma colega falou mas como Pondé você é professor por que você é professor eu falei porque eu gosto eu entro na sala de aula e esqueço do mundo eu posso estar no maior mau humor de bode eu entro e eu dou aula para o aluno de comunicação que é uma peste fala o tempo inteiro se mexe o tempo todo então eu entro na sala e daqui a pouco eu já não lembro nem por que que eu estava de mau humor e vou embora então assim eu estou dizendo isso pelo que não acho que existe uma fórmula para fazer adultos um pouco mais maduros não acho que existe uma fórmula eu 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 tenho praticado há algum tempo o estudo de clássicos com os alunos a gente lê Dostoiévski Machado de Assis Shakespeare que agora está fazendo 400 anos a gente lê Kafka também mais recentes porque eu acho primeiro porque tem um debate contemporâneo que é muito chatinho então ir para os clássicos de alguma forma protege você um pouco de alguém virar e dizer para você olha eu sou X e você falou mal de X então mas eu eu diria para você o seguinte do ponto de vista de alguém alguém que dá aula dou aula em universidade há cerca de 20 anos vai fazer 20 anos né e alguém que goste de dar aula e é eu acredito que o que ajuda a uma pessoa talvez talvez lidar com seus com a sua humanidade com a coisa difícil eu acho que sei lá é importante que você saiba por exemplo você saiba que para Iago em Otelo era insuportável viver com Otelo Otelo era muito melhor que ele insuportável então para ele foi mais fácil pegar naquele lugar mais frágil de um homem que é a insegurança com relação a mulher que ele ama e destrói Otelo e Desdemona no caso da peça Otelo é mais fácil é mais fácil no sentido de que tem um caminho interessante você analisar Macbeth para perceber como a ambição é sempre um problema porque você nunca sabe onde para né a perda da noção de limite eu acho melhor isso do que fazer com que os alunos leiam só Foucault infinitamente melhor eu acho que o Shakespeare é infinitamente mais sábio não no sentido que não tenha função para Foucault ou Bordier seja lá o que for mas eu acho que os clássicos eles de alguma forma são um pouco mais completos e um pouco Shakespeare não queria salvar o mundo quando ele estava discutindo a inveja de quando ele estava escrevendo sobre a inveja de de Iago para Otelo e de repente os professores os intelectuais todos viraram um clero que é todo mundo salvar o mundo eu não quero salvar o mundo eu já falei isso em alguns momentos que foi como assim eu não quero salvar o mundo eu quero dar aula eu quero escrever livro eu quero conversar com as pessoas eu não quero salvar o mundo eu nem sei se o mundo tem salvação agora é claro que eu entendo que de repente um mundo que morra menos criança de verme na barriga é melhor um mundo que tenha mais medicina para todo mundo é melhor mas isso faz com que o mundo chegue a 7 bilhões de pessoas ou seja você resolve um problema e cria outro então essa mania de que muitos professores vestiram o hábito do clero salvador do mundo eu acho que às vezes atrapalha então eu diria para você isso o que eu tenho experimentado em sala de aula é a discussão dos clássicos já há alguns anos talvez há uns 10 anos eu fui afinando afinando isso e dar bons resultados colocá-los para encenar cenas de teatro clássico o efeito sabe de você entrar em contato com de repente fazer o papel do dom casburro e ficar paranoico com o que está vendo ela está me traindo ela não está me traindo ela está me traindo ela não está me traindo entendeu eu iria por aí muito bem outra pergunta aqui obrigado boa noite bom eu sou professor de ciência política e eu tenho uma premissa para mim muito engraçada que é a premissa de que a ignorância é uma virtude você concorda com isso isso me lembra é o subtítulo do filme Birdman a inesperada a virtude da ignorância de que que a crítica do teatro no filme acaba reconhecendo nele o criador do realismo no teatro quando ele atira em si mesmo porque justamente ela era uma besta que fazia filme vagabundo então foi capaz de fazer aquilo enquanto que os grandes atores nunca foram capazes olha os americanos tem um ditado também muito famoso que é ignorância é um êxtase a suspeita de que existe uma sabedoria na ignorância é uma suspeita muito antiga inclusive na filosofia em parte da filosofia que haveria tem um filósofo romeno que eu gosto muito chamado senhor que eu recomendo para as almas mais sombrias que estiverem aqui no auditório hoje se você é uma alma sombria eu recomendo que você leia senhor porque você não vai se sentir só em português tem um livro excelente dele chamado o breviário da decomposição o nome já pronta já indica você vai encontrar o senhor no outro livro que não está traduzido ele escrevia em francês a maior parte da obra dele apesar de romeno ele viveu na França a maior parte ele escreveu em francês diretamente ele tem um livro dele em que ele diz assim o que eu sei aos 60 eu sabia aos 20 o longo e inútil trabalho de verificação quer dizer a suspeita de que existe um conhecimento que repousa em cima e eu falei dos 20 como exemplo que você seria ignorante no sentido que não viveu tanto não estudou tanto não leu tanto então assim como uma pessoa que tem menos conhecimento então na filosofia há sempre uma suspeita de que um dos riscos de sair da ignorância é quando você assume que o que você já sabe é suficiente o próprio Sócrates chamou a atenção para isso Kierkegaard que é um filósofo que eu gosto muito do século XIX alguns aqui devem conhecer criador da filosofia da existência tem uma frase num livro dele que eu recomendo não agora para as almas sombrias mas para as almas mais românticas certo e que gostam de amar e são amadas um livro dele chamado Obras do Amor Kierkegaard eu acho que é o livro de filosofia mais bonito que eu já li na minha vida é sério Obras do Amor Kierkegaard tá um reformado dinamarquês ele diz uma coisa que é lapidar só só almas confusas julgam as pessoas pelo que elas leram almas são espíritos ele diz só espíritos confusos julgam as pessoas pelo que eles leram ele está dizendo que não é importante ler claro que não o cara era um filósofo teólogo escreveu para burro leu para burro não é isso mas que existe eu suspeito que existe uma certa sabedoria que pode ser reconhecida o senhor eu falava que a mãe dele era um gênio tem um outro momento na vida do senhor que ele era deprimido durante muito tempo teve insônia na Romênia ainda e aí ele disse que passou 10 anos sem dormir e na noite ficava andando pela cidade medieval síbio que ele vivia na Transilvânia e andando pelo cemitério jogando bola com caveira usando caveira de bola e aí ele disse que um dia ele se joga no sofá de manhã voltando das caminhadas e ele fala eu não aguento mais eu não aguento mais a vida aí a mãe olha para ele e diz se eu soubesse que você ia sair assim eu tinha te abortado aí ele para e diz a mãe dele salvou ele porque ele percebeu que ele era fruto do acaso para que se levar tão a sério então se a mãe tivesse resolvido abortar ele não existia se ela não quisesse transar ele não existia se o pai broxasse ele não existia se fosse outro esperma ele não estava ali se fosse outro óvulo não era ele então para que se levar tão a sério certo isso de novo não é no sentido de dizer ah então vamos bater a cabeça na parede vamos ser estúpido não é mas não há dúvida que a filosofia suspeita que existe um tipo de ignorância um pouco mais douta como fala o Nicolau de Cusa não é no 15 quer dizer douta ignorância uma certa sabedoria que advém eu acredito de uma certa humildade inclusive com o próprio conhecimento de perceber que às vezes quando você acha então que o seu letramento específico numa área resolve tudo é uma coisa que eu venho discutindo muito eu inclusive é um possível tema que eu trabalho na coluna da semana que vem é aquele horror todo das pessoas com os deputados falando em nome de Deus em nome da família você sabe que gente intelectualizada tem horror de gente religiosa não fala abertamente mas no fundo tem quando está no jantar inteligente fala tem horror esse povo que acredita em Deus esse povo que é religioso é uma vergonha você só é religioso se você é ignorante ou inseguro então você é religioso família então é um horror gente que valoriza família família é coisa de opressão patriarcal falta de opção você foi obrigado a ser mãe você vive na família porque sua avó primiu você sei lá o que for e aí as pessoas são religiosas e as pessoas valorizam a família e aí quando a a casta intelectual olha para isso tem nojinho tem nojinho então eu acho que uma certa ignorância compreendida como inclusive uma humildade em cima do conhecimento letrado uma certa ignorância que o Cusa então chamava de docta como eu dizia quer dizer a própria noção da ignorância do Sócrates é essa docta ignorância uma percepção de que por mais que você saiba o principal que você aprende quando sabe um pouco mais é que você não sabe um monte de coisa e isso não adianta dizer que não sabe você só chega a percepção de que não sabe se você tiver tentado saber essa é a noção da docta ignorância então além do mais hoje quando você às vezes tem alunos que chegam com 17 anos na faculdade ou mesmo no ensino médio e já chegam fazendo um discurso para cima de você porque inclusive às vezes é estimulado por outros professores então não tenho dúvida que pelo menos eu entendo assim uma certa ignorância sempre foi pensada na filosofia como uma virtude Pondé aqui aqui no fundo lá do outro lado aqui Pondé Boa noite eu sou um fã de Nassos Rodrigues eu sei que você também é fora o pecado o que que tem o que que existe quando não tem a nossa noção de pecado fora a noção de pecado o que que existe quando o pecado deixa de existir aquela culpa aquela coisa o errado quando tudo é permitido o que que sobra olha no âmbito do desejo vai sobrar pouco né pensando roderguianamente a culpa numa mulher pode valer mais do que uma lingerie certo quer dizer a percepção do pecado do ponto de vista do desejo há uma relação eu inclusive lembro em 2011 eu dei uma entrevista em que eu comparava as teorias sociais contemporâneas da lógica da opressão oprimido luta de classe né essas teorias que alocam todos os problemas do mundo na estrutura do capital e tal e eu comparava isso com o cristianismo e que eu eu acho que eu conheço o cristianismo o judaísmo um tanto conheço um pouco do islamismo não entendo nada de religião oriental quase nada entendo de budismo light que tem nas perdizas de São Paulo mas o budismo mesmo não sou especialista mas assim e o cristianismo a noção de pecado que vem do judaísmo mas o cristianismo aprofundou bastante eu acho um dos melhores operadores de cooperação da natureza humana e veja eu estou falando isso de fora de qualquer crença eu estou falando isso de fora de qualquer sistema no sentido de que eu estou falando isso porque alguém me obriga a falar isso isso que eu quero dizer de forma nenhuma eu tenho certeza que do ponto de vista do Nelson Rodrigues por exemplo quando ele dizia que todo desejo é triste a gente vive numa sociedade numa cultura que acha que desejando vai dar certo vai desejando até o fim que você vai ser super feliz se entupa de tudo que você quer comprar ou então tem absoluta certeza que você vai resolver o mundo rompendo com o free boy você vai resolver o problema do mundo então assim pensando rodriguianamente me parece que quando você retira o pecado da chave o Nelson Rodrigues ele era um apaixonado pelo Dostoyevsky como você deve saber e o Nelson contava que às vezes ele era entrevistado por um jornalista aquele jornalista jovem que acha que entende de tudo dizendo o Nelson e que aí ele virava e dizia o senhor recomendaria o que para um jovem ler e o Nelson dizia Dostoyevsky aí o jornalista pergunta e além do Dostoyevsky o Nelson dizia Dostoyevsky e além do Dostoyevsky o Nelson dizia Dostoyevsky bem a figura do Nelson obcecado pela forma de expressões como aridez de três desertos quando ele dizia o crioulo da grapete esse personagem assim aqueles que não a maior parte da população aqui da plateia parece mais jovem mas quem não for tão jovem assim deve lembrar de um guaraná chamado grapete que eu pessoalmente odiava eu sempre fui fiel a coca-cola e sou até hoje eu sou uma pessoa de hábitos fiéis a produtos de consumo mas tinham aqueles que adoravam a grapete que eu nunca consegui entender porque era aquela porcaria de uva lá e a grapete os caras ficavam vendendo grapete em copacabana nos carrinhos tipo que bom e o Nelson tem uma foto ótima de um desses caras no livro do Rio Castro e duas lindas de biquíni passando e o cara da grapete não está nem aí para elas o Nelson dizia que no futuro todos os jovens seriam crioulos da grapete eles iam perder completamente o desejo pelas mulheres o desejo ia desaparecer na liberação do desejo é claro que uma pessoa que não conhece o Nelson ou que cuspa militâncias pode dizer não o Nelson é contra o desejo contra a liberação do desejo não o Nelson está falando uma coisa que no Freud já está presente o desejo é uma estrutura que ele opera justamente na relação com o contraditório com a repressão ele está ali numa tensão que não se resolve nunca e é justamente porque não resolve que ele funciona então esse personagem do crioulo da grapete do Nelson é um personagem que fala justamente de um mundo onde não tem pecado não tem percepção de culpa e aí voltando ao Dostoyevsky quando ele fala que o Dostoyevsky era um sujeito que bastava ler o Dostoyevsky é porque o Dostoyevsky é um autor que tinha uma percepção muito sofisticada sobre o lugar da culpa e da responsabilidade na vida quer dizer o Dostoyevsky entendia que é justamente quando você reconhece a culpa que você nasce como sujeito moral que você é capaz de ascender a ideia de responsabilidade moral é o contrário do que uma cultura de mimados prega que ninguém tem culpa quer dizer uma frase que normalmente me dá sono é assim porque a culpa que o cristianismo inventou esse daí provavelmente acha que se ele virar budista light ele nunca mais vai ter culpa quer dizer uma pessoa que não sente culpa é um monstro ou um mentiroso porque todo mundo já aprontou todo mundo pelo menos na escola onde a gente apronta sempre porque escola é um lugar para você aprontar e nas horas vagas você ouve alguma aula qualquer pessoa normal vai à escola por razões exteriores aula então assim você apronta escola de criança é um inferno anjinhos são fofos mas são uma peste são fofos mas são uma pestinha então assim então eu acredito que sem dúvida nenhuma para o Nelson a culpa e o pecado é alguma coisa intrínseca da estrutura e inclusive da própria capacidade do homem desejar e se manter de pé essa tensão com como o Nelson dizia que você devia assistir teatro de joelhos ver aqueles personagens em absoluta agonia saindo do teatro da obra do Nelson eu penso que uma das dificuldades da discussão contemporânea do ponto de vista filosófico é porque a gente está a gente fez uma espécie de barateamento do humanismo o homem é lindo ele é maravilhoso porque ficar dizendo que ele é pecador faz mal num certo sentido faz mal mesmo certo não tenho nenhuma dúvida que não faz mas aí a gente acabou caindo numa chave de achar que falar da perfectibilidade humana do avanço humano que na realidade a gente está sendo só burguês porque o regime burguês de pensamento precisa ser otimista porque uma sociedade de deprimidos só consome antidepressivo uma sociedade de alegres consome muito mais coisas então por isso que as empresas fazem motivacional porque você fica motivando as pessoas o tempo inteiro porque se elas não forem motivadas aquilo não funciona então eu acho muito incrível todos os recursos humanos estão fazendo motivacional ainda tem gente que acha que fica dizendo para o homem que ele é lindo não é motivacional de recursos humanos então eu acredito que o conceito eu costumo dizer que eu acho que o sete pecados capitais ajuda a gente a entender o homem mais do que a luta de classes eu já escrevi isso várias vezes obrigado muito bem olha nosso tempo está super apertado talvez dê para fazer duas perguntas tá bom você tinha levantado aqui então vamos lá boa noite eu sou aluno mestrando do programa de economia política da PUC também e eu queria quando você economia política isso lá da PUC na PUC oi colega de universidade inclusive foi o primeiro dia de aula eu encontrei com o senhor até tirei uma foto mas enfim quando você falou do que a sociedade está achando que não achando que tem mas é que ela acha que tem muitos direitos e que o estado não tem que dar tudo o que as pessoas acham que é direito me lembrou muito um artigo do secretário de educação de São Paulo que foi esses dias atrás que ele publicou no site de educação falando que as pessoas estão muito acostumadas que todos os direitos sejam direitos fundamentais e quando na verdade deveria ser só segurança e o estado deveria prover segurança e justiça para os cidadãos você não acha que esse é um pensamento um pouco ultrapassado do início do século XVIII de quando surgiu o capitalismo de que hoje isso não vale mais uma segunda pergunta em relação ao que o senhor tinha falado sobre a sociedade ser muito mimada considerando agora colocando o facho na sociedade brasileira considerando o fato que a sociedade brasileira é muito miserável no sentido de muita desigualdade e pobreza esses direitos não seriam realmente necessários para a sociedade ao invés dela ser classificada como mimada quando na verdade realmente precisam desses direitos então acho que sua pergunta ela vai em duas direções primeiro eu acho que a ideia de mimada não se refere prioritariamente a isso a ideia de mimada quando eu falo se eu pensar em autores como Theodore Darenpol que é um psiquiatra que eu cito muito e está sendo já foi traduzido no Brasil bem interessante um estado de bem estar social pode produzir gente mimada mesmo apesar de que eu não estava pensando nisso exatamente quando falei eu não estava pensando que por exemplo você querer ser atendido por um médico no posto de saúde você é mimado por causa disso apesar de que o Darenpol numa sociedade rica como a Inglaterra entende que o estado de bem-estar social produz gente mimada porque tem famílias que não trabalham há três gerações vivendo do estado mas isso é outra realidade quando eu estava falando do mimado eu estava falando antes de tudo da ideia de uma sociedade que vai produzir do enriquecimento e as pessoas vão começando a achar que elas têm direito aí eu chego a que você perguntou primeiro a ideia de que o estado não deve só deve ser menor eu não acho que é uma ideia datada nem uma ideia antiga pelo contrário eu acho que ela nunca foi tão nova inclusive no Brasil não ela nunca foi tão necessária como como algo que contrabalance uma burocracia de 39 ministérios isso não significa que você deve ter só nove ministérios então eu acho que a teoria de que o estado não deve dar tudo para todo mundo é uma teoria importante como contraditório a uma cultura que na realidade prega a dependência do sujeito do estado para que ele continue e voltar nele veja como muita gente sabe eu sou pernambucano vivi muitos anos na Bahia eu conheço o Nordeste o Nordeste tem uma vocação ao governo federal sempre teve antes era coronelismo agora é assistencialismo o Nordeste sempre vota com quem dá dinheiro mais fácil por uma situação inclusive histórica aí eu chego no segundo momento da tua pergunta eu acho assim a ideia de que um estado deve cada vez mais dar coisas para as pessoas e satisfazê-las das suas necessidades a minha crítica em relação a isso antes de ser econômica é do ponto de vista da filosofia moral primeiro eu não acredito naqueles que dizem que quer dar essas coisas para os pobres depois a minha percepção é a percepção que está na realidade embasada numa visão de gente como Adam Smith na origem veja achar que o Adam Smith é datado eu posso achar que ele é datado tanto quanto eu posso achar que o Keynes é datado porque são autores como o Marx é datado qualquer um desses porque na realidade são autores que escrevem outros momentos históricos mas o Adam Smith que era um filósofo moral antes de ser econômico eu acho que é esse debate que falta é a percepção de que a ideia de que o sujeito não deve viver buscando direitos o tempo inteiro é porque isso ajuda ele inclusive a ser mais responsável pelo que ele é eu vou citar duas coisas aqui primeiro o problema que é o seguinte o problema da teoria de que o Estado deve dar tudo para as pessoas é que ele fica grande fica caro aumenta impostos e arrebenta com a economia direito é caro como bolsa prada você tem que poder pagar por ele e é isso que a economia política de viés marxista simplesmente não tem noção disso eu já tive inclusive tem um colega que dá aula lá que é o Lacerda a gente já discutiu isso no jornal da cultura em alguns momentos eu acho eu acho que economista a economia política que não é capaz de lidar com o fato de que a economia é uma ciência da escassez a economia é uma ciência da escassez você pode achar que direitos são lindos se não tiver como pagar eles não funcionam eu acho que economista que não entende que a economia é a ciência da escassez é como o piloto que tem medo de altura ah não eu vou voar mas tem que ser só 10 metros de altura porque acima disso eu não consigo lidar não a ideia de que o Estado deve fazer com que ele vá crescendo ele vai dando direito para todo mundo e ele vá fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais direitos e não resultado do trabalho delas isso arrebenta com a economia basta olhar para a Europa isso não significa que na medida do possível a gente não deve ter saúde minimamente decente estrada agora está privatizado ficou melhor se você tiver por exemplo polícia decente coisas assim é claro que o Estado é importante mas eu acho que o principal erro da teoria de direitos está no fato de que a teoria de que é contemporâneo um Estado que forneça direitos eu acho que ela é ultrapassada porque ela não percebe que a economia é uma ciência da escassez e grosso modo a economia de esquerda é uma economia que parece que acha ela parece achar que você não tem limites na produção na resolução dessa escassez e aí eu termino com uma vou citar de cabeça um trecho do Anthony Guidens que me foi citado certo recentemente muito interessante em que se você pensar em termos de esquerda e direita a esquerda é basicamente o sistema que entende que diz para o povo assim olha eu vou aumentar impostos eu vou fazer um Estado grande e eu vou cuidar de você a vida inteira ele está se referindo a Blair versus Margaret Thatcher o Guidens quando ele faz essa oposição já a Margaret Thatcher ou a direita liberal ela fala para o pobre eu vou reduzir impostos isso vai diminuir os preços vai aumentar emprego e quem sabe você arruma um emprego consegue trabalhar e se sustenta as duas teorias tem o seu sentido as duas teorias são tentativas de resolver o problema da pobreza e veja eu não acho que o problema é a desigualdade social acho que isso é a modinha o problema é a pobreza desigualdade sempre vai existir só existe igualdade na miséria e na pobreza quando você deixa as pessoas se mexerem a desigualdade aparece eu sou daqueles que acredita que o foco é a pobreza como sair da pobreza e eu tendo a acreditar que a saída da pobreza sempre dependeu da produção de riqueza o estado de bem-estar social europeu começou quando eles receberam dinheiro de graça dos Estados Unidos e começou porque eles tem um capitalismo muito poderoso inclusive fora da Europa para sustentar aquilo lá então tem uma conta e eu acho que a economia política que não leva isso em conta na realidade é uma economia ideológica que tem uma percepção ideológica e eu tendo a acreditar que um dos problemas da economia política de esquerda é porque ela destrói o caráter das pessoas porque as pessoas vão ficando dependentes daquilo que o estado dá por isso que eu tendo a concordar mais com a posição descrita pelo Guedens como sendo a posição do pensamento liberal que entende que é importante do ponto de vista moral as pessoas serem responsáveis em alguma medida pelo que elas vivem mas eu acho que no final das contas o grande problema dessa tese da economia política é de que não há economia nela a ideologia a economia é a ciência da escassez você só consegue manter minimamente alguns direitos se você conseguir bancar esses direitos eu acrescentaria eu acho que o estado podia fazer infraestrutura segurança saúde educação se ele conseguisse fazer isso de minimamente decente sem montar um esquema gigantesco de tributação inclusive que facilita muitas vezes os fiscais e não a própria tributação talvez a gente tivesse resultados melhores ou se a tributação fosse para instituições que não são do governo e são do próprio alimentadas pelo próprio mercado e podem oferecer coisas para as pessoas obrigado ele não vai ele tem que sair correndo agora por favor é Obrigado.